beleza galerinha do youtube beleza seguinte galera ontem eu fiz um vídeo no facebook comentando algumas coisas sobre esse lance de ter muita gente profissionais com vários cursos na área de transporte e não consegue o emprego porque segundo todo mundo comenta ninguém dá oportunidade para quem não tem experiência é a realidade infelizmente eu já fiz em vídeos antigo aí vários comentários aí com tentando fazer com que os patrões dessas oportunidades fizesse alguma abertura de escolinha nas empresas e de vários comentários e mais a gente é muito fraco por isso que eu sempre falo pra vocês sempre continuem a divulgar os vídeos da gente comentem de like faça que o youtube suba para que a nossa categoria fique sempre em evidência para que esse tipo de vídeo chegue aonde a gente quer que chega para que apareçam novas oportunidade para é porque uma hora outra vai acabar eu vou me aposentar outros motoristas profissionais vão se aposentar que tem experiência e daí como é que vai ficar a pessoa que tem curso tem tudo e não consegue se colocar no mercado de trabalho porque não tem experiência é a antiga empresa que trabalhava expresso a dor há muito tempo atrás ela tinha esse tipo de escolinha dentro já o motorista no pátio mano brando fazendo um puxo de carreta ali pertinho e ensinando e eu cheguei com a cogitar isso com o senhor vilso que é um faz parte do grupo lá a respeito disso aí porque que a empresa não reativava essa escolinha não dava essa oportunidade ele me falou o seguinte essa escolinha na adorno ela foi eu não sei se estou certo que estou vendendo que eu comprei não sei se é real isso ou não tem alguma coisa a mais além disso porque o seguinte para contratar um funcionário de uma empresa é muito caro ela sair secar os registros exame contratação abertura de quanto banco seguro plano de saúde etc independente de sair caro não na maioria das vezes é essas empresas que são muito grande o funcionário acaba não ficando por muito tempo ficam em torno de 23 meses outros não passam na experiência e acaba empresa tendo um grande prejuízo com isso por dessa forma que parece que foi mais ou menos assim não tenho certeza não posso informar que foi eliminado esse tipo de coisa escolinha porque muitos aderiu uma escolinha para adquirir essa certa experiência e depois é passava dois três meses a pessoa saía porque é uma rotatividade muito grande de funcionários dentro dessas empresas grandes então além disso aí o cara botava no ministério trabalho de trabalho é abrir ação contra empresa etc etc e a empresa acaba acabando tendo muito prejuízo com isso e além disso caçando com advogados e se incomodando muita coisa porque na ideia do empresário hoje em dia que a gente vai tentar fazer eu vou tentar fazer alguns projetos e futuramente já falei isso anteriormente e acabou ficando limpo né no ar fazer porque esse pessoal se conscientize dessa situação que é difícil né tem muita gente que tem qualificação mais do que eu e tá parado porque não tem experiência em carteira e eu acho que deveria realmente não só eu como muitos outros funcionários deveria ter uma solução para isso para que haja um enganjamento de funcionários é que não tem experiência para aderir dentro do mercado de trabalho e dessa oportunidade mas qual seria a solução vai viajar com o motorista mais antigo vai ficar no pátio fazendo manobra vai fazer viagens curta e qual seria a solução para isso e é uma coisa se discutir porque como eu falei o maior problema de toda essa história que eu fiquei curioso em saber também exatamente isso é a falta mas eu tô falando eu não pode me ver falar acho que ele gosta da minha voz então acho que a maioria pensa dessa forma e por experiências é negativas com isso acabaram eliminando esse tipo de coisa hoje são poucas empresas que dá oportunidade para quem não tem experiência nenhuma porque o funcionário entra é remunerado evidente porque passa a ser funcionário e depois acaba em dois três meses saindo põe empresa no ministério do trabalho abriu uma ação judicial e a empresa acaba tendo dor de cabeça com isso além da empresa tem um gasto muito forte com treinamento coisa nada toda porque tem gera todo um cuidado né porque a pessoa não tem experiências gera todo engloba um pessoal em cima disso para que aquilo funcione não é simplesmente chega lá joga a pessoa no pátio e deixa a deus dará não engloba todo um é um trâmite dentro a relação interpessoal com os funcionários e coisa nada tudo e acaba tendo esse tipo de problema o cara fica dois três meses e e vai embora ou não sai então de 20 30 vem fica 12 e empresa perde muito com isso perde tempo perde disponibilidade de caminhão perde de gasto com funcionário gasto com alimentação gasto com seguro gasto com tudo e acaba tendo essa dificuldade mas a gente pensamos assim sei lá não dá uma solução para isso eu acredito que a forma mais correta realmente seria é como algumas empresas devem o nome me falha a memória agora lembrar de alguma que fazem esse tipo de até mesmo com motorista já com experiência você viaja com motorista que tem experiência e vai se atribulando mas é bem complicado você viajar hoje em dois e de certa forma mas acaba é o tempo acaba a pessoa não se adequando às vezes as normas da empresa não se adequa aquilo pega essa certa pouca experiência e acaba saindo da empresa eu penso que a melhor solução seria isso mesmo a pessoa passar por um estágio motorista mais antigo fazer umas viagens até que a pessoa se ambientiza com o ambiente de estrada viagem pegue essa experiência é bastante difícil é bastante complicado com os empresários não sei o tipo de coisas não sei o que pensa uma hora eu quero ver se consigo falar com alguém empresário é sobre esse assunto seria interessante trazer isso à tona porque que é difícil fazer a contratação de uma pessoa que não tem todas as capacidades técnicas todas as qualificações e não pode ser contratadas e não pode ser contratadas e o mais óbvio é porque não tem experiência mas como que ele vai conseguir é a pergunta que fica como que vai ter experiência se ninguém dá oportunidade é lógico é ilógico aí é não da para imaginar poxa mas não tem experiência como que vai adquirir experiências se ninguém dá oportunidade não tem como pensar poxa pessoa tem vontade quer trabalhar e não consegue tantos irresponsáveis hoje na estrada que deus me perdoe não são é uma minoria mas que tira oportunidade de um bom profissional poderia a empresa adquirir um grande funcionário Tem um funcionário por muito tempo Às vezes tá tomando a vaga aí de um De um mal Um péssimo motorista Tá tomando a vaga de uma pessoa assim E eu vou Eu vou atrás disso aí Com o tempo eu vou atrás Conseguir algumas entrevistas, conversar com outros motoristas Pra procurar Passar um pouco mais dessa informação Mas pra isso a gente precisa Tá sempre em evidência Como digo, não só no meu canal O canal de todos os outros youtubers e caminhoneiros que fazem vídeo Vocês tem que tá divulgando, compartilhando Pra que isso chegue no ouvido Dos grandes empresários Porque não adianta eu falar pra você que tá Nessa situação Isso fica aqui entre nós Não resolve, a gente tem que pegar e divulgar Compartilhar, mostrar pra todo mundo Como pensam os motoristas Como pensam as pessoas Que não tem experiência a respeito disso Então Procure sempre manter as coisas Que a gente fala em evidência Eu posso tá errado? Eu posso não estar certo na minha opinião É uma opinião minha É uma coisa que eu penso Não é uma coisa que eu falo por todos Mas Existe uma lógica E existe uma Se existe essa palavra em lógica Disso A pessoa não tem experiência Como é que vai adquirir se ninguém dá oportunidade Tem qualificação técnica Tem curso, carteira E Todos os tipos de curso Mas não conseguem emprego porque Não dão oportunidade O primeiro que eu tive foi essa experiência que eu falei pra vocês O funcionário é cogitar toda uma movimentação E a pessoa acaba não ficando na empresa Dessa forma Existe Algumas empresas Que por exemplo Dão a carteira pra pessoa Eles treinam a pessoa Desde o princípio Pagam a carteira Um exemplo lá na Suíça Quando você vai entrar no ônibus Nunca teve Nenhum tipo de experiência Eles vão fazer a sua carteira Você vai tirar a sua carteira Mas você vai fazer um contrato Que você tem que ficar no mínimo Dois anos na empresa Então é uma responsabilidade sua E da empresa Então você não tem carteira Você não tem experiência Você vai passar por um super treinamento Vai fazer todos os processos Que qualificam você Pra aquele tipo de trabalho E dentro disso Você se compromete A um contrato Assinado De dois anos Dentro da empresa Senão você não sai Com a sua habilitação de lá Algo mais ou menos assim Eu acho que é algo Interessante De se pensar Por exemplo Você tem interesse Tem qualificação A gente vai pegar Falar Tipo um empresário Estou falando agora Pro empresário Ele vai montar todo o sistema Vai qualificar os motoristas Vai dar oportunidade Vai dar chance Vai aplicar as normas da empresa Só que dentro disso Você vai ter que assinar um contrato De fidelidade Que você tem que ficar No mínimo dois anos Trabalhando pra ele O que você acha disso? É uma boa ideia? É interessante? Se você achar interessante Comenta aí Que a gente vai atrás De sair também Tá bom? Eu acho que é uma coisa Mais ou menos assim Legal Eu não sei se A parte judicial Ministério do Trabalho Veio uma mensagem Ali na hora que estava fazendo o vídeo Esqueci de ligar o plano de dados Acabou cortando o vídeo Então Eu não sei se o sistema judicial Do país Ministério do Trabalho Permite esse tipo De manobra Esse tipo de De coisa De contrato de fidelidade De você se manter dentro da empresa Se não acaba sendo Uma sede Ou alguma coisa assim Não sei Não sei Não sei Não sei Porque eu não entendo Dessa parte aí Mas A gente pode pesquisar E verificar isso Seria uma coisa bem interessante E Levar isso adiante Para os Senhores Empresários Se você acha uma boa ideia Se você Tem uma ideia interessante Uma opinião diferente da minha Uma opinião melhor Um caminho melhor Para isso Vamos conversando Vai deixando suas mensagens Seus comentários Dê sua opinião A gente vai fazer um pacote Bolar tudo Fazer uma peneira E vamos ver o que a gente Tira nisso aí Para ver futuramente Para a gente ajudar Esses companheiros aí Que estão De novo Eu não quero desligar os dados aqui Acabou vindo outra mensagem Então Vamos fazer um pacote Vamos dar uma peneirada Para ajudar esses Companheiros Que terem tanto aí Estão tremendo Para ir para a estrada Louquinho de vontade Para trabalhar E ninguém dá chance Dá uma ideia Dá uma opinião Ajuda a gente aí Vamos fazer isso aí Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Diferente desse país aí Para a gente Ajudar as pessoas Porque tudo que a gente faz De bem Retorna para a gente E de mal também Então o universo absorve Tudo que você pensa Que você sente Tudo que você faz Volta E o que é para ser seu Vai encontrar um caminho De chegar até você Isso eu te garanto Mais cedo ou mais tarde Tá bom Curte o vídeo Comente Discute comigo Vamos ver o que dá isso aí Tá bom Valeu galera Obrigado Lembre-se É a minha opinião Pode haver muita discordância nisso Mas Eu só vou saber Se você comentar Tá bom Obrigado Tchau 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 Tchau